10 horas e 33 minutos e voltamos falando da Paraná Petro que confirma dificuldades na entrega de combustíveis nos postos do Estado. O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná emitiu uma nota no final da tarde de ontem que por conta das paralisações dos caminhoneiros nas rodovias seguem causando então esse problema na distribuição dos combustíveis em todas as regiões e que mais postos estão tendo falta dos produtos no agravamento à situação. Em Londrina houve uma alta procura por combustível mas não se tem a confirmação oficial de desabastecimento mas já é possível observar que o preço está mais alto. Em um posto que a nossa produção passou o litro de etanol na segunda-feira era comercializado por R$ 3,67 passou a ser vendido por R$ 4,29 já a gasolina passou de R$ 4,79 para R$ 5,69 uma diferença bem grande. A produção da Jovem Pan News questionou o Paraná Petro sobre essa alta e em nota eles informaram que as distribuidoras vêm repassando aos postos de combustíveis aumentos. A alegação é que existem custos adicionais de importação alta do biodiesel e no etanol. Nossa produção também procurou o Procon que até o momento do fechamento da edição não retornou o questionamento. Agora, fica evidente o seguinte, isso é óbvio, é só conseguir encontrar qual é o posto que está fazendo isso e o Procon fiscalizar porque assim... Na teoria não deveria estar subindo. Não, não justifica. Para subir o combustível a gente conhece muito bem... Mais R$ 1,00, né? A gente conhece muito bem como é que funciona. É avisado que o combustível vai subir, existe o período, dois, três dias geralmente ali, né? Que é feito o ajuste, isso é avisado para todo o país. É muito difícil haver um aumento de R$ 1,00 na gasolina, por exemplo, do dia para a noite. O que aconteceu é evidente. Correria, fila, o cara olha lá e fala... Tá bom, tá todo mundo querendo abastecer, sobe o valor aí. Depois a gente vê o que faz, entendeu? E infelizmente é a lei da oferta e da procura, né? Isso sempre acontece ao mercado, mas a gente sabe que não pode acontecer de forma e... Da maneira como o povo posto quer. Sim, aumentar o real da noite para o dia, como você falou, sem nenhuma justificativa. Sem isso, essa era a palavra, sem a justificativa. A gente vai continuar assistindo aí com o Procon para a gente entender realmente o que aconteceu ou o que atitude eles podem tomar, né? Isso. Panizondrina, 10h36.